ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeita de fraude, desvio de dinheiro público da Prefeitura de Beruri é investigado pelo Ministério Público. Policiais militares são presos suspeitos de participar de grupo de extermínio na capital. Duas pessoas são presas por envolvimento com o tráfico de drogas e a polícia apreende carros de luxo. Projetos são retirados de pauta e o último dia de votação na Assembleia é marcado por muita polêmica. Ceia de Natal mais cara, preços de alguns itens tradicionais sobem até 16%. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Ministério Público do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão em escritórios de contabilidade aqui na capital, que prestam serviço para a Prefeitura de Beruri, a suspeita de desvio de dinheiro público. As investigações são coordenadas pelo Ministério Público do Estado em conjunto com a Polícia Civil. Hoje pela manhã, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MPE, o GAECO, executou dois mandados de busca e apreensão em escritórios de contabilidade aqui da capital. Segundo o MPE, esses locais serviam de base para um esquema de desvio milionário dos cofres públicos de Beruri. As investigações apontam principalmente para a atuação de um núcleo criminoso que agia na comissão de licitação. Os processos eram publicados, mas não saíam do papel e a fraude pode chegar aos 30 milhões de reais. Havia membros da Comissão Permanente de Licitação de Beruri que me afirmaram nunca ter participado de uma licitação. Então, a partir daí, iniciou-se as investigações e percebeu-se que, na verdade, ao que tudo indica, os elementos de informação indicam que a licitação, as licitações, elas existiam apenas em sede de diário oficial. Na prática, ela nunca existiu. As investigações apontam para crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, falsidade ideológica, corrupção passiva e concussão. Foram ouvidos também vários professores no município e até eles mesmos se espantaram porque verificaram uma compra de pagelas de 25 reais que o preço de mercado é muito inferior, isso chega a 5 reais. Durante a operação foram apreendidos mais de 30 computadores, notebooks e vários documentos que devem ser periciados. Contrado dentro do escritório de contabilidade, o que é completamente atípico, é processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Beruri, carimbos da Prefeitura Municipal, pendrives e o que mais chamou a atenção do Ministério Público, são blocos de notas fiscais de empresas que possuem contrato com a Prefeitura Municipal de Beruri e que, portanto, não tem sentido nenhum que esses blocos de notas fiscais estejam dentro do escritório de contabilidade. Ainda de acordo com as investigações, até agora não existem indícios que apontem para a participação do prefeito da cidade no esquema. Seis pessoas estão sendo investigadas e a polícia não descarta o indiciamento de funcionários dos escritórios de contabilidade aqui da capital. Dois policiais militares foram presos suspeitos de integrar um grupo de extermínio. As informações com o repórter Danilo Alves. Os dois policiais militares só foram presos por conta do desdobramento da Operação Alcateia, que no mês passado prendeu 12 policiais militares com envolvimentos neste grupo de extermínio. A operação tinha fechado naquela prisão da Alcateia. O material que foi arrecadado aqui determinou a necessidade de mais essas prisões. Em princípio, a operação fechou. No entanto, hoje foi colhido novos materiais que, a depender da sua avaliação, podem gerar, sim, mais alguma outra pequena necessidade de se expandir. A investigação tem vida própria. Ela segue independente da vontade do investigador. Os dois policiais militares presos já se encontram na corrigidoria da PM para prestar depoimentos e ir lá realizar os procedimentos cabíveis. Eu volto com você no estúdio. E duas celas que haviam sido transformadas em suítes de luxo no Compasde foram demolidas. Agora vão virar uma cinemateca. A determinação partiu do secretário de administração penitenciária Pedro Florencio. As celas existiam há mais de três anos e foram descobertas em julho deste ano em uma vistoria surpresa feita pela Secretaria de Segurança Pública, o que causou um mal-estar entre as secretarias. O local abrigava o traficante Zé Roberto, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, preso durante a Operação La Muralha e transferido para um presídio federal. O exército vai substituir as munições usadas em operações na selva aqui na Amazônia. As polícias civil e militar também. O novo calibre, além de moderno, é mais barato. Atentos ao comando! Os ambientes simulavam selva e áreas urbanas. Esta arma de calibre 5.56 perfurante é de fabricação nacional e deve substituir o calibre 7.62 de indústria belga. O fuzil é menor e o carregador armazena 30 balas, 10 a mais do que o modelo anterior. Os grupamentos especiais como o Fera da Polícia Civil, o ROCAM e COI da Polícia Militar devem substituir suas munições. Para nós vai ser muito importante, porque além do custo ser menor, tanto o armamento como a munição pesam menos. Isso para um guerreiro que está no combate, está no fronte, vai ser muito interessante. O teste apresentado para a imprensa mostrou os impactos e as diferenças das munições que foram usadas pela primeira vez no Brasil na Operação São Joaquim pelos Batalhões da 2ª e 16ª Brigadas de Infantaria de Selva na fronteira com a Colômbia na semana passada. Quando foi o tiro na selva, ela se comportou muito bem, ultrapassando aqueles troncos menores, não troncos de tanto diâmetro como nós testamos aqui. Ela se comportou da mesma forma que o 7.62, mas com a vontade de ser mais leve e a gente poder, dentro do mesmo carregador, levar 30 tiros em vez de 20. A imprensa também teve instrução de tiro. Repórter e cinegrafista foram à prática. É, é impossível negar que manusear um fuzil não deixa ninguém nervoso, mas... É melhor continuarmos fazendo reportagem, não é? Além de moderna, a substituição representa uma economia de 30% para as forças especiais. Daqui a pouco, os reflexos da crise política no comércio de Iranduba neste Natal e ainda dupla é presa, suspeita de comandar logística do tráfico aqui na capital. É já, já.